Se não fosse a minha vida o som, se eu decidisse ser babarista Eu não seria eu, se não fosse a minha vida assim Não fosse o destino, não seria um barão de sal Me fez assim, cada noite, um instante, uma escolha, me fez adorar Não poderia ser, se não fosse sempre o mesmo barão Sem melodia, eu não seria o que seria eu, se não fosse o amigo igual Se não fosse a tua vida, não seria um sinal Eu sou assim, cada noite, um instante, uma escolha, me fez adorar Cada noite, um instante, uma escolha, me fez adorar Eu não poderia ser, se não fosse sempre o mesmo barão Sem melodia, eu não seria o que seria eu, se não fosse o amigo igual Se não fosse o mesmo barão, se não fosse o mesmo barão Se não fosse o mesmo barão, se não fosse o mesmo barão, me fez adorar Cada noite, um instante, uma escolha, me fez adorar Eu sou a minha vida, eu não teria amigas Eu sou o mesmo barão, se não fosse o mesmo barão Eu sou um instante, uma escolha, me fez adorar Eu sou o mesmo barão, se não fosse o mesmo barão Eu sou o mesmo barão, se não fosse o mesmo barão Obrigado.